Veja a manchete do Notícias Agrícolas, que a Virginia Alves, lá da Meteorologia do Notícias Agrícolas, nos informa que as irregularidades das chuvas no centro-norte do Brasil devem persistir até o final do mês. Meteorologista destaca a continuidade das chuvas expressivas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, aquele quadro vermelho, aquela tela vermelha, a gente vai mostrar já já para vocês. Vamos mostrar já, né, Davi, como é que está a situação nesse instante em tempo real das chuvas sobre o Brasil. É o satélite NOA mostrando que ali passou por São Paulo, está lá em Ribeirão Preto, aquele norte de São Paulo ali é Ribeirão Preto. Está chovendo muito lá agora, está vermelho lá, segundo o Miguel Zonzinho. Também está chovendo dentro de Minas Gerais, na região do Espírito Santo. Chuva ali no norte de Goiás com o Tocantins. Chuva também no Pará. Chuvas no norte do leste do Tocantins, do Pará, com o Maranhão. Tem chuvas também no estado do Pará. E fortes chuvas ali na cabeça do cachorro, perto de Roraima, no estado do Amazonas. Enquanto que lá embaixo, no Mato Grosso, na Bolívia, tempo seco, seco, seco. Mato Grosso do Sul, Paraguai, tempo seco. E nebulosidade no Rio Grande do Sul. Como é que vai ficar o tempo nos próximos sete dias, Davi? Vamos para a tela do Cosmos. É a partir de amanhã, sábado. Vamos lá. Dia 7. Novas chuvas no Rio Grande do Sul, conforme a Metsul alertou. Domingo com possibilidade de deslizamento em Santa Catarina, Paraná. Vindo para São Paulo aqui segunda-feira para nós, portanto. E batendo ali, na terça-feira bate no bloqueio e não sobe para Minas com muita intensidade. Forma um corredor na quarta-feira e lá vem outra. Lá vem outra na quarta-feira. Quinta-feira, de novo, muita chuva no Rio Grande do Sul. Santa Catarina sobe para o Paraná sexta-feira, mas bate no bloqueio. Tem um bloqueio ali entre São Paulo e Minas Gerais, jogando essa frente para o Atlântico. Vocês viram. Enquanto que o restante, o centro-norte do Brasil, continua seco, sem chuvas. E plantio atrasado. E faz muito bem. Tem que segurar, esperar as chuvas. Davi, vamos ver de novo. Vamos a partir de amanhã, sábado. Solta aí. Dia 7, chuva no Rio Grande do Sul, sábado. Vem para Santa Catarina, 8, domingo. É muito preocupante essas faixas vermelhas aí. Vem para Paraná, segunda-feira, São Paulo. Corredor com o Bato Grosso, Goiás. Terça-feira, o corredor se desfaz, vai para o Atlântico. Mas na quarta-feira, nova chuvarada. Quinta-feira, chuvas entrando em Santa Catarina, Paraná. Sexta-feira, esse é o quadro. Enquanto que o centro do Brasil, Necas de Catibiribas. Olha, eu quero chamar a atenção de um trabalho feito pelo Ronaldo Coutinho, meteorologista que nos apoia aqui no Tempo e Dinheiro, sobre o El Ninho. Como está o El Ninho nesse começo de outubro? É um trabalho que o Ronaldo Coutinho está colocando nos seus canais do YouTube e também no nosso canal do Tempo e Dinheiro. Você entra no nosso canal e vê esse trabalho do Ronaldo Coutinho. Não, essa é da METSUL, né, Davi? Essa é da METSUL, não é do Ronaldo, não. Essa é da METSUL. Então, o Ronaldo é outro trabalho que está lá, que ele está avançando sobre o El Ninho mais à frente. Esse é o começo de outubro, feito pela METSUL e vai estar também, claro, disponível no nosso canal e no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Veja essa faixa vermelha. São essas águas quentes que estão ali na costa do Peru, no Equador-Peru, ali, que está causando esse tendel, essa alteração climática planetária. São duas condicionantes. Águas quentes que vêm ali da Califórnia, lá nos Estados Unidos, vocês estão vendo, que entram em união com as águas quentes da faixa que abastece o Pacífico no Peru. Isso tudo provoca um desarranjo climático muito grande também no Atlântico. À direita, vocês veem o Atlântico, como é que está com águas quentes também. Tudo isso afetando o planeta, afetando a nossa produção. Muitas chuvas no sul e corte de chuvas no norte, também no nordeste, centro-oeste, Mato Piba. Essa é a definição que nós temos com o clima.